o caro caro nós sabemos farsal na empresa que mentira a colete a colete foi naquela mesmo que fez o negócio é que as empresas nem existe a gente derrubar o cara que criou o copyright garoto na onde a nossa tem nada a ver nem nem foi isso que aconteceu no filme e não tem nem só essa porca que é do som o aqui o coisa que você não sabia o páscoa de as coisas passando só um tudo está universal é só o soldado saudades e o gasteel raid como é que joga isso mesmo acho que é o ips eu não sei se não pula mudou mudou tudo os botões E aí o Y atirava e não pulava se power power o cara sabe o cara tem o remake né pouco a minha coisa para fazer esse negócio aqui é E aí é mas por que o universo seu dia vira isso ele virava isso no fio pode saber e tem uma mão que aranha que negócio estranho a mão e o coppulo é o Wilson não é e o jogo continua sendo bom e aí 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 e os caras que não sabiam dar para virar esse negócio aqui né por isso que eles morriam é um bom idiota porque eu descobri esse negócio que foi muito mais fácil passar o negócio e a outra é e você fica imune a tudo eu acho que você não sabia disso né você saber você fica imune até o espinho só não fica imune só não dá para usar só não dá para usar esse negócio debaixo da água mas no o resto pode aí onde que difícil E aí E aí eu queria para ser live mas vai ser um vídeo essa aqui acho que é a melhor face que tem um problema é a parte do vento que é irritante parte do vento que é irritante e isso aqui parece mesmo com turca mano o que é isso cara um jacaré e seja o cara do barão esse míssil sempre teve aqui um míssil mesmo que vira um drone tá mano mas o que 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 essas abelha tem a ver com o filme e nós tô apertando botão errado não é o x que pula beijo o que pula o e é confunde depois contou tudo diferente do do original e tem especial acho que você nem sabia e essa explosão destrói os inimigos essa shuriken de naruto sabe esse negócio e você descer as abelhas sem morrer você faz aqui ó tá vendo você vira bola vai girando se explodir né acho que ele em cima é a pior parte aí né Sim e eles não aparecem de novo os inimigos não aparecem de novo como é que faz assim é o que um mega-man se fosse mega-man já estaria e agora vai ter cachoeira que você cai na cachoeira tanan tan 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 e aí você vai se jogar daqui ó é mas você não vai aqui você vai do outro lado né só só na hora que você vê que caiu para cá tá certo e essa lava que é horrível é lava isso é difícil acreditar mas é lava esse negócio que você parece sangue é lava o cara tava pregui de fazer os sprites o cara nunca não tem tempo de visibilidade e sabe qual sabe como que se recupera a vida nesse jogo vou mostrar para você você pensa que não tem como recuperar tem sim então eu tô um negócio que você pega recuperar a vida de seu e aí eu vou mostrar para você que tem como destruir essa lava tem sim se você fazer especial acho que você destrói essa lava aí só que você vai ficar gastando especial em lava então né tem que pensar e isso aqui não parece meu só dia eu também ficava mas mesmo assim achei da hora o hack eu acho que você pegar esse power aqui tá vendo esse power aqui você vai virar o negócio pegar o power falar se recupera a vida tá vendo você notou né o pau o power o p recupera a vida acho que você nem sabe por isso que você morre você não sabia disso né mas eu sabia disso aí o p o p ele sempre recuperou a vida e eu me esqueci como é que vai querer eu acho que eu é o r o r o l eu não sei que segurar o botão de coisa segura o botão vai ter que usar esse aqui no chefe se não você não mata ele tá eu tô filando nunca falou no vídeo né cuidado cuidado se você errar ali você vai lá vai cair o vento vai sobrar você lá para lá então não eu não sei se você não pode errar aqui não pode errar eu tenho que fazer girar o negócio até acertar ele e se você ver que não tá acertando tem que ficar ele até acertar infelizmente e nunca me fazer isso no filme ele fez isso no filme como é que eu vou acertar ele que tem que acertar se não acertar eu morro para ele o que jogo bom o cara tem trombeta no meio da do olho da cara não sei por que tem esse trombeta cara esse é mesmo ele mano ele é desse tamanho assim mesmo ela tem que fazer isso aqui ó tá vendo já era já era sei como é que vocês falam que é difícil negócio aqui é deve ser porque quem que acostumar com um jogo que não é nem igual filme né na verdade que agora acho que não foi para fez para zoar mesmo não foi feito para ser igual filme porque não tem nada a ver com o filme que é e o o power recupera vida gosta sabendo e o outro que a shuriken explode tá achando quem não está o bel o melhor que tem porque ele vai para o tekan e mata todos inimigos eu não sei se vou dividir por lá por partes e vídeo vou dividir por partes o que é melhor que o que não é tão vídeo só esse aqui explode e mata os inimigos tá com exceção dos chefes não pega o vermelho é horrível não não pega o vermelho desses negócios, ele só dá 3 tiros, esses 3 tiros não dá muito dano, entendeu, e se você errar você morre, entendeu, o especial eu não fiz nele, eu não vou gastar nesse chefe o especial, o especial ele faz as ondinhas que sai explodindo tudo, o que é que eu uso o salve state pra você ver como é que é o especial, eu uso o salve state pra você ver, aqui não tem como passar, salve state rapidinho só pra mostrar o especial pra ele, acho que tem que apertar todos os botões, acho que é isso mesmo, olha lá, olha, o L e o R, olha, tá vendo, isso aqui, olha, era pra destruir a lava, mas nem isso destrói, destrói sim, destrói a lava sim, você viu, mas só depois que termina o salve, você notou que a lava sumiu, você notou que a lava sumiu, cadê a lava, o especial, a lava tá aqui embaixo da onde que eu tô pisando, tá vendo, aí se você usar o especial ele destrói aqui embaixo, a lava some, entendeu, entendeu, né, dá pra destruir essa lava, você não sabia disso, mas pra que que você vai gastar um negócio na lava, então, vou fazer duas fases por vídeo, esse baú de pipoca, o ó, esse p, peraí, já falei antes, esse, esse daqui, faz você ficar invencível, faz que, esse aqui, faz o skin no Mario, você fica invencível, acho que vai ter que cair ali embaixo, é isso mesmo, aí você vai fazer isso aqui, se bem que eu gosto de jogar esse jogo, apesar de ser um hack, do Turrican, isso aqui é mesmo um hack do Turrican, não pode negar isso, porque, isso aqui, né, nem lançou esse jogo, mas eu jogava no Super Nintendo, acho que é a versão pirata, acho que os caras criaram a versão pirata, isso aqui, porque não é possível, essas abelhas, como é que mata as abelhas, você faz isso aqui, ó, você fica imune, tá vendo, saudade de jogar esse jogo, apesar de você não gostar, eu gosto desse jogo, apesar de ser um hack, eu sei que é um hack, mas eu gostar de jogar esse jogo, porque era infância, foi esse jogo, olha, tem uma vida aqui, meio bugada, mas tá ali, esse dragão aqui, ele dá muito dano, mas também é uma merda, depois que ele erra os tiros, acabou, por hoje é só, fui. E aí E aí E aí